Música Estrutura PSAT, município Baucau, lamento a declaração Pedro Eperício, nebe ataque e personalidade que era Alexandre Guzmão, nos éramos horta. Lê Rússi, conferência e banha imprensa, nebe halau e é domingo o semananê, Estrutura PSAT, município Baucau, rezeita a total declaração Pedro Eperício, nebe declara a anudar secretário-geral PSAT, ou de ação elefou um croat no insulto a comandante em chefe valentil que era Alexandre Guzmão. Também, Estrutura PSAT, município Baucau, condena a macaz Pedro Eperício, nebe declaração no considera, haneçam acto imoralida, tambela respeita a líder nacional será. Organização Rússi Estrutura PSAT, município Baucau, nebe, hushii organização artes marciais PSAT, hakarak informa para o público no povo timor, lorossai larantoma katak. Ami, condena a macaz, pa actos imoral, nebe, hushii, senhor Pedro Eperício, hudinaram, haneçam secretário-geral PSAT, timor-leste. Hudinuné, insulta líder nacional, mombot, cairala sanana guzmão. Estatemento nebe, senhor Pedro Aparício, fosai ne, lalós, no contraona estatuto organização, persaudaram-se, tia, 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 tia. Hushii, senhor Pedro Aparício, ato clarifica para o público sobre estatemento nebe, nia fosai ona, o fombo ato, hushii, desculpa, para o pessoal, mombot, cairala sanana guzmão, doutor José Manuel Ramos Horta, familia, mombot, cairala sanana guzmão, veteranos no público em geral. Hushii, senhor presidente PSAT, timor-leste, conselheiro PSAT, que a estrutura toma, ato considera, no toma decisão ruma, o senhor Pedro Aparício, haneçam secretário-geral PSAT, timor-leste. Além da, conselheiro PSAT, município Baucau, Arlindo Belo, considera, declaração Pedro Aparício, o senhor líder nasional ne, mudar individu, tamba estatuto PSAT, la fodalang, ato politiza. Deklaração nebe, senhor Pedro Aparício, coliane, nininian, pribadi, ini, pessoal. Tamba estatuto ne, coliak claro, kata, organização ne, individu, labele, lori, baya, fatina, bede, liu, ato politiza. Tamba dema, senhor Pedro Aparício, coliha, darau, nianudar baukau, nini, oa, e, oi se estrutura, município baucau, la, satisfaz, linguazen, neve, ma, ni apre, galaba, ita, nia, lera, satombo. Tamba, ni, alas, representa, organização, município baucau, ninian. Declaração secretária-geral PSAT, Pedro Aparício, de Bessai Viral, e a rede social, ne, la, os deit, retan, critica, no, condenação, russi, membro PSAT, mai, b, comunidade, mos, atosira, ene, lamentação, ruda, responde, declaração, Pedro Aparício, li, russi, rede social, equipa, cobertura, gemen. Obrigado.